Música Governo apresenta ou na proposta Lei Orçamento Geral do Estado de um Rua, no Ressin Rua, o montante bilhão idea.nem para o Parlamento Nacional. E a sexta semana, o Governo apresenta ou na proposta Lei Orçamento Geral do Estado de um Rua, no Ressin Rua, o montante bilhão idea.nem para o Parlamento Nacional. Ato discuto e não aprova. Montante nem reta redução por cento sanulores em rito, vírgula lima. Compara o alocação orçamento final Rihon Rua, no Ressin Ida. Orçamento por programa o montante bilhão idea.nem se usa o de finaliza o programa Ratnulo Ressin Lima, liu-ho-se o programa Prioridade Nacional.nem O de atingir desenvolvimento e da nebe qualidade, o crescimento econômico, nebe inclusivo, não sustentável. A alocação orçamento geral do Estado de um Rua, no Ressin Rua, tuir Prioridade Nacional.nem A Sliumac e o setor produtivo Sira, ranessan agricultura, turismo, ambiente, no conectividade, roalocação por cento Rua Nulo Ressin Rito. Habitação no inclusão social por cento Rua Nulo Ressin Rua, boa governação por cento Sanulo Ressin Rua. Desenvolvimento capital humano por cento Sanulo, desenvolvimento rural por cento Tolo. No desenvolvimento setor privado por cento 0,5. Além de neba funcionamento, máquina estado, reta na alocação por cento Sanulo Ressin Rua, no atividade selo por cento Rua. O exercício orçamental na Beita Halo, ita consegue ratum os 145 programas, agora total 45 programas. Portanto, significa que a Ita simplifica, mas a Beita racionaliza. Porque retocam para que o programas, nem metas mais para que o, nem indicadores mais para que o, atumam monitorização, acompanhamento mais difícil. Não é, mas o Parlamento Nacional atumam fiscalização mais complicado. Também atividades nebaracos, demais indicadores nebaracos. Então, Ita tenta, ato racionaliza. E da nem, mas a Ita nem é objetivo. Então, pergunta a Macnei. Teto fiscal na Beita aprova os conselhos de ministros, Hira, para tu, Bele prepara a proposta de lei, orçamento de Ita nem. Se te compara o orçamento da Daunet e na Ita nem Ian, o orçamento na BAM se apresenta, e a redução 17%. Portanto, Ita nem é teto, agora, mil seiscentos e setenta e cinco milhões de dólares. Um bilhão ponto seis. Também saíram, ato uns 17%. Também. Ita nem é pressupostos, ou intemem, questão Covid, ita será o guia certeza, e a incertezas nebaracos, que Ita a Bambairoa, e a tan onda, e da selo, que Ita tem que confiar na fila-fala, Ita nem atividades, taca e etc. Portanto, Ita nem é mais limita, Ita restrita, Ita nem atividades econômicas. Ita nem esse foi o impacto, Ita nem crescimento, Ita. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes Ateten. Semana ou em mesa, Parlamento, se baixa a proposta, lei, o ZEBA, comissão, a torralo parecer, não prepara agenda audiência, não é tarde-lheu, se aprova final global, e a loronça no Lourdes de Lima, fula em dezembro, tinangné. O calendário do Parlamento traça, mais tardar, dia 15 de dezembro, o orçamento tem que ser aprovado. Não é? Belefó, viva, mãos, bá, seu excelente presidente da República, a tua análise, a tua estuda, antes do fim do ano, o presidente da República, vai promulgar a lei do orçamento geral do Estado para 2022. Processo normal, orçamento geral do Estado, Rio e Rua, Rua Nulo, Ressin Rua, o bilhão, e da ponto nem, Ressin, ter classificação econômico, as liumac e a transferência pública, o montante, Tocon, Atos Lima, Ressin, bem serviço, Tocon, Atos Hat, Hat, Nulo, Ressin, Sia, capital desenvolvimento, reta na locação, Tocon, Atos Hat, Ressin, salário vencimento, Tocon, Atos Rua, Ressin, no capital menor, Tocon, Rua Nulo, Ressin Hat, Fátima Pereira, Eliugayu, GMN.